Desafios da Siderurgia Brasileira, China, Baixo Crescimento Doméstico e Indústria 4.0 será apresentada por Germano Mendes de Paula. Germano é bacharel em Economia pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre e doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutorado em Economia pela Universidade de Oxford, Inglaterra e Columbia University, nos Estados Unidos. Desde 1989, vem se dedicando à análise da indústria mundial do aço e da mineração. Principais publicações, oito livros, dois como coordenador, 24 capítulos de livros e cerca de 400 artigos em periódicos e magazines. É colunista da revista Steel Times International desde 2000 e professor titular do Instituto de Economia e Relações Internacionais. Germano, por favor. A todos, queria inicialmente agradecer o convite do Leal e da BM. A BM Macasa, tive o prazer de ser colunista de forma ininterrupta na revista de 2001 até 2015. Foram mais de 120 artigos publicados na revista. É um prazer estar aqui de volta. Eu sei que o horário eu não vou querer competir com o coquetel, vou ser o mais breve possível. Eu tenho três assuntos, aparentemente, desconexos. Vou tentar explicar qual foi a lógica da apresentação. Vou falar um pouco sobre cirurgia mundial e prestar atenção mais na questão chinesa. É um cenário relativamente similar ao que o Marco Polo teceu. Depois vou discutir a questão da recessão doméstica, os impactos na cirurgia brasileira. E, por último, olhar a questão da indústria 4.0, que eu acho que, embora não seja o suficientemente forte para compensar os efeitos negativos do ambiente desfavorável internacional e nacional, é o que está na mesa e o que as cirurgias devem fazer. Eu tenho o início da minha apresentação mais negativo, e o final é muito mais positivo, especialmente porque eu quero chamar a atenção da importância que a indústria 4.0 pode ter em melhorar o desempenho econômico financeiro das empresas. E chamo a atenção porque, nesse ambiente desfavorável, nós precisamos de inovação, e a ABM é a casa da inovação, e é por isso que eu vou terminar de uma forma mais positiva. Bom, a questão de China é uma dor de cabeça importante na cirurgia mundial, mas ela é mais importante ainda porque nós estamos vivendo, nós podemos chamar de uma estagnação da indústria cirúrgica. A nossa estimação que nós temos para frente, segundo o último dado da Associação Mundial do Aço, que é o World Steel, é que em 2035, de 2018 até 2025, a taxa no alto crescimento da demanda do aço será inferior a 1%, de 25 a 30 será inferior a 1%, de 30 a 35 será inferior a 1%. Então, em termos de capacidade instalada da cirurgia, para atender o que nós alcançaremos em 2035, nós não precisamos de planta alguma em lugar nenhum do mundo. É um dado muito forte, isso nos leva à necessidade de modernizar a planta que nós já temos, fechar a planta absolutamente defasada, e coloca um desafio enorme para as siderúrgicas brasileiras e mundiais de saber lidar em um contexto tão desfavorável em termos de excesso de capacidade estrutural da indústria. E a demanda, exceto alguns poucos países asiáticos, a tendência é de um crescimento muito lento. E a própria World Steel enumera esses fatores, eu só estou aqui reproduzindo os fatores que a World Steel vem apresentando em seminários. A população cresce cada vez menos, e a população vai ficando cada vez mais idosa, isso tem efeito negativo no consumo do aço. Há uma crescente grau de, vamos supor, desigualdade de renda e riqueza. Para nós, já estamos muito acostumados com essa discussão de desigualdade de renda, mas países desenvolvidos vêm sofrendo cada vez mais com crescente desigualdade de renda, e o fato de que, pela primeira vez em várias gerações, a geração atual vai ganhar menos que a geração do seu pai. Ou seja, tem um fenômeno novo, estagnação da classe média, o que também tem efeitos negativos sobre a perspectiva do consumo do aço. Outra razão é que há um, o que se chama de desigualização precoce. Marco Polo apresentou dados da participação da indústria de transformação no PIB brasileiro, e são dados alarmantes. Nós, antes de ficarmos, estamos ficando pobres, antes de ficar ricos, e estamos desigualizando antes de ficar ricos. Consequentemente, a capacidade de geração de negócios que a siderurgia gerava nos países em desenvolvimento, não está acontecendo, porque vários países vêm enfrentando um processo de desigualização, e o Brasil, infelizmente, configura-se um dos casos mais notórios. Um quarto elemento, economia circular, a questão de que você vai reutilizar, vai reaproveitar, vai reciclar cada vez mais produtos, e, efetivamente, isso pode ter um impacto negativo no consumo de aço, eu diria que talvez seja o lado mais polêmico da avaliação do World Steel, mas, como estou aqui apenas reproduzindo, queria deixar esses literis. E o último fator, é um fator da própria indústria 4.0. A indústria 4.0, eu vou começar pelo que é mais importante, que é o último elemento, é um elemento de que a própria motivação, a própria otimização que a indústria 4.0 permite, vai permitir fazer com que os ativos sejam utilizados de forma melhor, e, consequentemente, para produzir a mesma quantidade, eu preciso de menos capacidade. Mas eu tenho uma pressão muito grande sobre o sucedâneo, concordo com o Marco Polo, melhor substituir o aço, a própria o aço, mas, em alguns lugares, eventualmente, em algumas aplicações, com certeza, a siderurgia pode perder. Esse contexto, então, me leva a uma situação de que, até 2035, o cenário de crescimento do consumo de aço é baixo. Talvez não seja no Vietnã, pode-se discutir o que vai acontecer na Índia, alguns países do Sudeste Asiático, mas, de qualquer forma, você não vislumbra atualmente nenhum país que tenha capacidade de fazer o crescimento da demanda de aço na mesma intensidade e na mesma velocidade que a China fez nos últimos 20 anos. Eu quero, então, aqui, reproduzir os três cenários de uma consultoria, Accenture, que fez a apresentação no Congresso da Laceros, de 2017, que faz três cenários sobre o consumo de aço, um chamado cenário básico, que é o tradicional, que economistas usualmente são frequentes em utilização, ou seja, qual seria o consumo utilizando os parâmetros de PIB, per capita, investimento fixo, intensidade de manufatura, taxa de urbanização e taxa de crescimento da população. Ou seja, qual seria o consumo do aço mantido status quo? E aí, esse consumo do aço sairia da faixa de 1,5 bilhão de toneladas de aço laminado, chegaria a 2 bilhões em 2035, é um valor muito similar ao que está prevendo o World Steel. Mas eles apresentaram dois outros cenários, um chamado de incremental, ou seja, o que aconteceria com o impacto da indústria 4.0 e da economia circular, e outro de suptura radical, ou seja, são as mesmas forças, mas com intensidades diferentes. Então, nesse cenário atual, em 2015, sairia de 1,5 para 2, mas já no incremental sairia de 1,5 para 1,85 e no radical sairia de 1,5 para 1,7. O que está no azul claro são a taxa de crescimento anual estimada. Então, no cenário base, você cresceria 1,4% ao ano, já no incremental 1,1 e no radical 0,8, o que, de certa forma, ratifica a perspectiva que a taxa de crescimento da indústria nos próximos 17 anos, ou 16, não será muito significativa. Então, agora eu entro na China. Quer dizer, se não bastasse uma situação tão desfavorável em termos de demanda, eu tenho que mais de 50% da produção de aço, ou cerca de 50% da produção e do consumo de aço, estão na China, que é um país que, no qual, claramente, não se opera sobre a economia de mercado. No ano passado, o Aço Brasil me convidou para ser um dos coordenadores de um trabalho sobre a economia, como a China se distancia de uma economia de mercado. É um relatório gigantesco, 250 páginas de texto e 240 páginas de anexos, e, evidentemente, aqui eu só tenho três ou quatro slides para tentar sintetizar de parte do estudo. A primeira questão é o forte dirigismo estatal, não apenas porque eu sou um país com apenas um partido político, mas como essas diretrizes estatais determinam o que vai ser feito na siderurgia. A China faz planos quinquenais, temos o 13º plano que está em vigor, isso gera um plano setorial, isso já vem um plano setorial e os chineses são emitidos desde 2005, que geram planos, surpreendentemente, geram planos provinciais e municipais. Está certo que tem cidades na China que produzem mais que no Brasil, mas o fato é que você tem um plano municipal, um plano estadual, siderúrgico, e que fala quem vai ser fechado, inclusive, ou qual a meta de fechamento de capacidade. Nós vemos várias tentativas de fusões, em que sonhos algumas deram certo e as outras não, fechamento de capacidade de salário com forte dirigismo estatal, portanto, uma questão central é quem determina o que vai ser feito pelas empresas em grande parte decidido nos governos federal, provincial ou municipal. reforma. Segunda questão é a importância das empresas estatais. Nas 50 maiores siderúrgicas mundiais, em 2010, nós tínhamos 17 estatais, dos quais 15 chineses. Em 2016, nós tínhamos 18 estatais, dos quais 16 chineses, e isso fez com que, é o gráfico que está em azul escuro, a participação das estatais dentro desse contexto, na siderurgia mundial, passou de 7,6 para 21,4. A parte de baixo mostra que, em 2017, China dominava 49% da produção do aço, as estatais eram pelo menos 43, estou citando o dado oficial, a minha avaliação é subestimada, mas é o dado oficial, isso me gerava o fato de que o governo estatal diretamente controlava 21% da siderurgia mundial. Então, de um lado, eu tenho forte legislação estatal do que deve ser feito, inclusive, por empresas privadas, do outro lado, eu tenho que, em função do crescimento das empresas estatais, em função do crescimento da China, no total, a indústria, que foi, efetivamente, grande parte privatizada, minha tese de doutorado lá, em 1998, falava sobre privatização da siderurgia mundial, quando acabou em 1998, praticamente, grande parte da cirurgia já tinha sido privatizada no mundo inteiro, e nós estamos voltando aí, 20 anos depois, com a situação totalmente diferente. Uma coisa que é muito importante é o grau de endividamento. No primeiro gráfico, você vê uma relação dívida ativos, de 2005 a 2017, você vê que a China tem um grau de endividamento muito superior à média da siderurgia mundial, os dados chineses é da própria China Iron Institute Association, e os dados mundiais são da EY. Um ano passado, nesse estudo, talvez a melhor evidência que nós tenhamos chegado, foi que a gente elegeu as 20 maiores siderúrgicas chinesas que eram listadas em bolsa. E aí conseguimos levantar as informações sobre endividamento, lembrando que chinesas geralmente tem uma holding, essa holding é onde concentra os ativos ruins, e tem uma empresa lá embaixo, e onde está o melhor ativo é que está listado. Então, esse dado aqui subestime muito o grau de endividamento, vocês podem ver aí que dessas 20 maiores siderúrgicas chinesas com dados listados, a relação dívida líquida e de vida em vários anos foi na faixa de 10 vezes, no ano de 2015 chegou a um preço surpreendente 25 vezes, mas é algo, é um passivo totalmente impagável, houve melhoria nos últimos anos, mas de qualquer forma isso é um sinal de que o endividamento só é sustentado porque ou você não tem que pagar ou que as condições de pagamento são muito subsidiadas, são muito favoráveis à empresa, o que evidentemente não é o que se encontra nas outras partes do mundo. E aqui no Brasil, com taxas historicamente absurdas, com certeza será uma enorme desvantagem competitiva, embora a Selic tenha caído muito, evidentemente basta ver o noticiário para você ver que isso não chega no consumidor. Terminando essa parte, esse documento é um documento muito grande, mas mostramos que ao mesmo tempo que o governo chinês escreve claramente no seu plano siderúrgico nacional que o chinês deve comprar mina de ferro no exterior, ninguém consegue fazer mina, ninguém consegue fazer siderúrgica na China. Houve uma mudança do regulamento em 2016, mas você para fazer uma siderúrgica na China, você só pode fazer em quatro zonas especiais com uma dimensão pequena da terra disponível que praticamente elimina a possibilidade. A célula ambiental já tentou comprar a usina na China, foi vetada, a Evras tentou comprar a siderúrgica na China, foi vetada, então na prática ao mesmo tempo que você estimula o investimento em mineração, você nega o investimento na siderurgia. Os subsídios são, evidentemente, nós fizemos cinco estudos de casos e desses cinco casos, quatro eram empresas listadas e claramente nos seus relatórios anuais mostrava quais eram os subsídios e por que eles eram recebidos e de qual forma era alinhada com os planos governamentais. E uma questão mais técnica de comércio internacional, que eu não vou entrar muito em detalhe aqui, é o tax rebate, que seria a devolução dos impostos, claramente utilizado como política industrial e não para eliminar resíduos tributários. E, efetivamente, eu não vou ficar alongando aqui, porque o meu tempo já está passando e já vou para o segundo ponto, é que não bastasse os problemas mundiais, nós temos problemas em casa. Esse gráfico mostra a evolução do PIB brasileiro de 1996 para cá. Eu vou, os gráficos subsequentes eliminarão 2009 e 2010, 2009 foi período da crise momentânea e depois, na marolinha, depois de 2010 foi um crescimento absurdo de 7,5% do PIB, isso vai desvirtuar meus gráficos, portanto, daqui para frente, basicamente, vai ser grande parte de 2011 em diante. Mas, aqui, você vê que, claramente, nós temos uma recessão muito forte, esse gráfico foi elaborado pelo 12 Minas, e mostra o que que acontece, quanto tempo demora para voltar ao PIB depois que começou a crise. Resumidamente, aqui está falando a recessão de 80, a recessão de 81, 83, foi uma recessão muito dura para a siderurgia, várias empresas siderúrgicas quebraram, a mais importante dessa, a Corferras, o pessoal que é um pouco mais antigo aqui no setor, Alfredo, não vou falar outros aqui, mas o pessoal pode lembrar da Corferras. Obrigado pela referência, amizade é para isso. A recessão de 89, 92, final do governo Sarney, e a outra é a média de todas as recessões desde a década de 80, você vai ver que demora algum tempo, mas a última recessão que é a nossa, passado 20 trimestres, nós já estamos 5% abaixo do PIB prévio da crise, ou seja, é 20 trimestres, ainda nós estamos patinando, não conseguimos chegar no nível anterior, ao pico antes de crise. A cidade é muito parecida com o Marco Paula apresentou, ele apresentou de 72 em diante, eu estou falando de 96, o PIB é muito aliado com o consumo, mas a nossa velocidade é muito baixa, nossa velocidade hoje é 0,99, ou seja, para crescer um ponto, a longo prazo, para crescer um ponto percentual do consumo, precisa crescer um ponto percentual do PIB, um país emergente como o nosso, esse valor é muito baixo. e pior de tudo é que esse gráfico é um pouco mais esquisito, eu tenho aqui no eixo X, eu tenho a taxa de crescimento anual da economia e no eixo Y a taxa de crescimento do consumo. Foram tirados os anos e tirados foram tirados também 2009, 2010 por ser outliers e você percebe claramente que para ter crescimento muito grande do consumo de aço, que é o que está marcado dentro dessa bola azul, eu tenho que ter crescimento explosivo do PIB, ou seja, para crescer muito o aço eu preciso de PIBão e nós infelizmente só estamos tendo PIBinho. Não ajuda muito. Situação econômica esse ano é desanimador, nós vamos crescer 08, 09, começa a melhorar lá para 2021, que é a maior parte do consenso do mercado financeiro em 2021, quando a gente começa então a ter superávit primário, que é o grande problema fiscal que nós temos, mas mesmo assim um superávit primário muito baixo e a nossa dívida líquida, a dívida pública líquida vai começar a cair marginalmente a partir de 2022. Bom, para ter um PIBão nós precisamos ter muito investimento e, como vocês podem perceber também, a linha é muito alinhada, ou seja, o crescimento da formação bruta de capital fixo cresce muito alinhada com o nosso consumo de aço e a nossa taxa de investimento, ou seja, a formação bruta de capital fixo em relação ao PIB de um país emergente deveria estar na faixa dos seus 25%, pelo menos 22%, 25% e nós estamos hoje miseralmente com 15% de investimento em relação ao PIB, caminhando gradativamente para chegar a 18%, ou seja, mesmo recuperando a economia, nós vamos ter o PIB muito baixo. Se não bastasse isso, a gente gasta, o nosso investimento em infraestrutura é ridiculamente baixo, segundo a estimativa da Interbay, que é uma consultoria, diz que nós deveríamos ter um gasto de investimento em infraestrutura do PIB em torno de 4,5%, e nós temos dois. Gastamos PIB ruim, investimento ruim, investimento em infraestrutura muito fraco, e para piorar um pouquinho, embora a tendência seja mais a longo prazo, o que está marcado aí é a distribuição do investimento em construção, máquina e equipamento, e o último elemento, o elemento que está no topo do gráfico, em propriedade intelectual, que é o, esse elemento é o elemento que não gera consumo de aço. Então, construção gera consumo de aço, máquina e equipamento gera consumo de aço, propriedade intelectual não gera consumo de aço. Gradativamente, o percentual de propriedade intelectual vai aumentando e, consequentemente, para ter o mesmo investimento, eu vou ter uma potência menor no crescimento do consumo de aço. Em linha com o que o Marco Polo falou, nós temos uma capacidade instalada muito baixa, por que eu vou investir se minha capacidade instalada, se o meu nível de utilização da capacidade é muito baixa, a nociosidade é muito baixa, esse é o dado da indústria de manufatura, indústria de transformação, vai até agosto desse ano e, recentemente, a Fundação Getúlio Vargas divulgou um dado que fala qual que é a diferença entre, qual que é a diferença que nós temos entre o nível de utilização histórico e o nível de utilização em agosto de 2019. então, tirando o farmacêutico que é a indústria de equipamentos elétricos, você vai ver que a indústria manufatureira brasileira está operando bem abaixo do seu nível de utilização histórica e, para piorar, máquinas e equipamentos produtos de metais que são consumidores de aço e, efetivamente, também operam com um desempenho ainda pior do que a média da indústria de transformação. Bom, depois, assim, de falar que os desafios não são simples, eu quero chamar a atenção para que eu acho que é uma agenda não só muito importante e a ABM tem um papel decisivo nisso. Acho que a indústria 4.0 é, eu sou, eu, conversando com a siderúrgica, eu tenho a visão que eu sou mais otimista que a indústria 4.0 do que a média do setor, mas eu acho que o que eu consegui pesquisar já é suficientemente importante para fazer uma cruzada a favor da indústria 4.0. Pelo seguinte fator, nós estamos acostumados a investimentos grandes, o consultor da Maquins aqui falou que provavelmente nós não teremos novas plantas a base de alto forno para planos e quando eu começo a olhar os investimentos em indústria 4.0, o capex é elegante baixo, o payback é rápido e cada vez mais as siderúrgicas brasileiras vêm percebendo que tem um potencial de contratação de vários novos fornecedores. Então, vou citar aqui dois exemplos, o mais importante se chama Big River Steel, não sei se vocês estão acompanhando, uma siderúrgica relativamente nova, uma siderúrgica americana e outra operação faz muito pouco tempo e ontem a United States Steel comprou 49% da Big River pela 700 milhões de dólares. É uma usina mini-mil que faz aço plano com um perfil relativamente sofisticado para uma usina, uma empresa nova. A maior parte dos equipamentos foram fornecidos para apenas uma empresa, o que favorece a conexão e o andar não a conexão, só a conexão, mas a interligação digital entre esses equipamentos. Ela é praticamente um Big Brother Steel, são 50 mil sensores dentro da empresa, mas quando eu analiso essa empresa eu não consigo ver que ela mudou o modelo de negócio de siderurgia. Ela continua poucas mudanças, muito mais mudança operacional, mas não no modelo de negócio. Então, vamos aos dados da Big River, eu peço desculpa porque eu copiei esse dado, então não tem muito como fazer. Ela entrou em operação em janeiro de 2017, em fevereiro, no segundo mês de operação, ela já teve EBITDA positivo, e ela chegou com um run-up de 81% em apenas seis meses de operação. É uma mudança drástica na forma de operação. A informação que tem ali é que ela foi comprada ontem, 49% foi comprada pelo United States Steel, a United States Steel comprou 49% gastando 700 milhões, o valor de capitalização da United States Steel é só 2.1 e ela fez ano passado 15 milhões de toneladas. Aí você deduz a diferença entre o que eu estou comprando e o que eu tinha. Esse valor é o gráfico que mostra quanto que eu tenho de EBITDA por tonelada de... quanto que eu tenho de EBITDA por toneladas. Você vai ver que o Steel Dynamics está melhor que a Big River, mas compara a Big River com o Nucor, que é provavelmente a empresa mais resiliente que nós temos da siderurgia mundial. para quem está entrando agora, você já equiparar com o Nucor já é algo muito satisfatório. Compara, então, a produtividade, aqui está separado, cores diferentes para integradas e mini-mills, mas olha, compara a produtividade dessa empresa com a própria Nucor e compara o lucro para o empregado. Então, eu acho que Big River é um caso interessante, porque foi uma empresa que já foi concebida dentro da geração Nucor 4.0, todas as outras, grande parte, tem que se adaptar, tem muita coisa para adaptar, mas essa já foi concebida. O meu tempo está acabando e eu vou falar as últimas coisas. Projeto em 2017, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, contratou a FRJ e a Unicamp para fazer um projeto que está bastante interessante, que se chama I-2027, está disponível gratuitamente na internet, que analisou 10 sistemas produtivos e 8 classes tecnológicos. Aí estão os 8 classes tecnológicos, estão os 10 setores produtivos, esses setores intermediários, que incluem mineração, metalurgia, cimento, cerâmica, eu que fiz. Então, todos os defeitos que tiveram desse estudo foi eu que fiz. Essa aqui foi a percepção que as siderúrgicas têm. Siderúrgicas, alumínio, cimento, mining e celulose. Qual que é a percepção do grau de difusão dessas tecnologias no mundo? Você vai ver que, em geral, todo mundo fala disso, a difusão desses classes tecnológicos é baixa no mundo. Qual que seria em 2022? Você vai ver que a grande parte já acha que é moderado. E, qual é, o que está errado, não é 2022, é 2027. você vai ver que o número é muito maior de difusão acelerada e, em grande parte, moderada. Você vai ver que as siderúrgicas são as mais céticas em relação a essas novas tecnologias. Nesse estudo, as empresas foram pesquisadas, formalmente entrevistadas e, em geral, elas falaram que não estão na fronteira. Exceto o papel celulose, todas as outras disseram que não se encontram na fronteira dessa tecnologia mundial. para 2027, todos acreditam que o setor vai otimizar muito, não vai ser um modelo revolucionário. O impacto será não disruptivo, mas será um impacto de melhoria do que nós já temos, exceção da possível desintermediação. Há um consenso de que, quanto mais difunde tecnologia, mais as outras são difundidas, ou seja, tem um efeito inicial ruim, mas depois acelera muito rapidamente. o ano passado, esse ano, orientando o meu de mestrado, defendeu uma dissertação exclusivamente sobre isso, em algum lugar aí está, quem quiser interessar, é só pegar na internet, que, de certa forma, avançou mais na discussão de perguntar como se dá a difusão de indústria 4.0 na indústria da siderurgia brasileira. Meu relatório pegou mais a parte de qual é a percepção da siderurgia mundial, e aqui é mais aonde que é a percepção das siderurgias brasileiras em relação à difusão da indústria atual. Bom, concluindo, a demanda siderúrgica está estagnada, o chinês compete em condições que nós não temos, o PIB não cresce, a recuperação é lenta, o investimento também não avança, a mudança da composição desfavorece a siderurgia e, para piorar, eu tenho uma capacidade instalada elevada. O que nos resta a fazer? Nos resta a inovar. Então, nos resta a inovar, eu acho que o driver de mudança agora em indústria 4.0, porque ele tem uma grande vantagem em relação ao padrão anterior, que é investimento de otimização, relativamente baixo em relação ao que o setor está acostumado a fazer, com capex muito elevado, e quanto mais difundir, mais fácil será feito. Então, basicamente isso, peço desculpas pelo concorrer com o Coctel, muito obrigado pela atenção, pelos que sobreviveram até agora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.